Música Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre pizzaiolo. Então, bora lá, se liga aí. Um pizzaiolo deve gostar de cozinhar. Além de conhecer bem os ingredientes e instrumentos de uma cozinha, o pizzaiolo deve também ter paciência, atenção, calma para trabalhar sob pressão, boa disposição física e boa memória. Bom, a história da pizza tem início há pelo menos 6 mil anos, provavelmente entre os egípcios e os hebreus. Ela não era, é claro, como é conhecida hoje, mas um delgado extrato de massa, que é farinha mesclada com água. E olha, a pizza chegou no Brasil, através dos imigrantes italianos, no bairro paulista do Brás. Até 1950, este prato se restringia mais aos círculos italianos. Mas, a partir desse momento, ela se espalhou por todo o país, tornando-se logo um elemento cultural brasileiro. O Dia da Pizza começou a ser comemorado em 1985, no dia 10 de julho. Bom, e para a gente saber um pouquinho mais sobre a profissão de pizzaiolo, eu estou aqui com o Adenilton, que trabalha na área faz 8 anos, como pizzaiolo. Você se interessou como por essa profissão, Adenilton? Ah, eu interessei, né? Um grande vontade de aprender, né? Eu via meus colegas trabalhando assim, eu ficava do lado para me aprender. Ficava colado mesmo, sabe? Ficava colado. Ali eu tinha um parceiro que era muito bom, ensinou bem, ele trabalha bem também na área da pizza. Ele é um grande cara, bom também, aprendi com ele. E vem cá, é difícil ser pizzaiolo, porque olha, tem cada cliente exigente, a pizza tem que sair nota 10, né? É, tem muitos clientes que já chegam, já falam que é assim e tal, assim e sim, tem que ser assim. Qual a maior, a principal virtude, não é? A principal característica, o ponto positivo que um pizzaiolo tem que ter, o que você destaca? A principal qualidade. Ah, o cara tem que ser inteligente, né? Tem que ser inteligente na pizza, porque é um trabalho muito, é um trabalho fácil, sabe? É um trabalho fácil, o cara tem que ser inteligente. E tem preparação para se tornar um pizzaiolo? Existe curso? Tem, tem preparação, tem curso, tem tudo. Qual a maior dificuldade para ser pizzaiolo? É, a maior dificuldade, eu acho que o cara aprender, né? Que não é fácil. Não, não é fácil não. Você chegar assim, dominar coisas assim, só na cabeça não é fácil. Chegar e dominar só na cabeça não é fácil. Você sempre gostou dessa área? Isso, eu gostei demais. Como que é o mercado? É um mercado legal para se trabalhar? É um mercado legal, sabe? Um mercado muito bom para trabalhar. É, eu gosto de trabalhar nessa área também. É, eu escolhi essa área, né? E eu, assim, não sou dos melhores da cidade, né? Da região, mas dos mais ruins também não sou, né? E como que é a rotina? Rala pra caramba, né? Sábado, domingo, feriado. Final de semana é pegado. É pegado, né? E na maioria das vezes à noite, né? Porque o pessoal opta, evidentemente, para comer uma pizza à noite e tudo mais, né? É, de sexta e sábado é bem pegado. O negócio aqui é... Vem cá, já aconteceu de você fazer uma pizza e de repente a pizza sair meio queimada e tal, tem que fazer outra. Tem que ter atenção no tempo, né? Tem que ter atenção no tempo aqui. Já aconteceu então com você? Já. Quando eu estava aprendendo, eu fiz muito isso. Eu queimei muito, eu derrubei muito a pizza com a pinha do fone. Isso faz parte do aprendizado também, né? É, o cara tem que... O cara tem que aprender errando mesmo, não tem jeito. Bom, e que pizza você vai fazer pra gente mostrar aqui no Se Liga na Profissão? É, eu vou fazer uma margarita pra vocês. Vamos lá então, Anderilton. Vamos lá. Vamos mostrar o passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí pessoal, chegou claro, momento mais aguardado. A pizza de marguerita tá pronta, o Adenilson vai tirar do forno, né? Vamos lá, olha só que coisa linda, rapaz do céu. Quanto tempo ela ficou no forno, Anderilson? Uns 3 minutos a 4 minutos. Quantas pizzas você faz por noite? Ah, que no final de semana tem, sai bastante. Mais ou menos assim, você tem uma ideia? Tem, mais umas 20, tem para as outras coisas, porque tem muito pra ter porneria também, tem várias coisas. Bastante. Valeu, prazerzão conversar com você. Valeu. É isso aí, pessoal. É isso aí. Se Liga na Profissão. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal